E aí, eu sou o Fantasy e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Sim, galera, esse vídeo trazendo aqui o quinto episódio da nossa série Jogos da Rage. E sim, galera, dessa vez eu tô com um jogo muito legal que o nome é Shup It. Não sei inglês, tá? Não sei inglês, mas é esse o nome do jogo. E antes de começar o vídeo aqui, galera, eu quero falar um bagulho muito sério aqui pra vocês aqui sobre essa série Jogos da Rage. Mano, é um negócio muito sério aqui sobre essa série Jogos da Rage. E eu vou falar com vocês aqui... É... Pra quem não sabe, a gente já tá no quinto episódio de Jogos da Rage. É, você viu aí no título, né? Claro, não é bom. A gente já tá no quinto episódio de Jogos da Rage. Mas, eu tô pensando em parar com essa série, galera. Acabar com essa série ou parar por um tempo. Porque o YouTube não recomenda jogo. Todo mundo aqui sabe que o YouTube não gosta de jogo. O YouTube gostava de jogo, de gameplay. Mas agora o Goku... Mas agora o YouTube detesta jogo. Então, ele não tá recomendando meu canal. Ele tá... Meu canal tá saindo das pesquisas, meu canal tá saindo desrecomendado por causa do jogo. Que eu tô gravando Jogos da Rage. E também, essa série não teve o feedback que eu pensei que ia ter. Eu pensei que essa série aqui ia ser muito assistida. Ia ter muito gostei. Mas eu vi que a galera... Gostou, mas não foi aquela... Aquela... Aquela galera, né? Que eu pensei que ia gostar dessa série. Então, vou ter que acabar com essa série aqui, galera. Desculpa se você gosta de Jogos da Rage, tá? Mas, se você quer... Talvez eu possa continuar com essa série. Se esse vídeo aqui tiver muito gostei, muita visualização... Eu vou ver ainda depois. Mas, se você quer que eu continue com essa série aqui... Se você quer que eu não acabe, comenta aí... Se você quer que eu continue. Porque eu tô pensando em acabar com essa série. Eu gosto muito dessa série. De Jogos da Rage e tal. Eu fico arretado com esses jogos. Eu gosto muito dessa série. Mas, eu vou ter que acabar. Porque o computador YouTube não tá recomendando meus vídeos. Mas... É isso. Se você gosta dessa série, comenta aí. Deixa seu like. Talvez eu acabe com essa série. Esse aqui é o último episódio dessa série, tá? Mas, se você comentar. Tiver muito like, muita visualização... Talvez eu continue com essa série. Mas... Eu pretendo acabar com essa série. Esse é o último episódio. O episódio 5. É isso, né? Vamos pro vídeo. Beleza, galera. E esse aqui é o jogo Chump It. Vamos clicar nele aqui. E, galera, eu ainda não disse. É... Esse aqui vai ser um episódio muito rápido. Assim... Vai ser o quê? Uns 8 minutos, 7 minutos. Não vai ser muito grande. Porque... Porque esse é o último episódio. Eu poderia fazer grande, porque é o último episódio. Mas eu decidi fazer pouco, sabe? Porque... Tô muito triste com o desempenho dessa série. Mas, vamos continuar aqui. Esse aqui é o jogo, como vocês estão vendo. BXV. Eu não sei o que é isso. Pelo que eu vi as fotos, esse aqui é um jogo de martelo. Que a pessoa vai batendo com o martelo. Mas, vamos ver. Olha a música. Eu não posso mostrar essa música, porque pode dar copyright. Então, vamos abaixar ela aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente clicar no meio. É. Hum... Clica aqui. Isso. Eu sou esse machado. Já perdi? Ah, eu tenho que esperar a madeira. Esse aqui é o jogo. Eu tenho que... Esse aqui é o jogo, meu Deus do céu. Eu errei. Esse aqui é o jogo. Eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo. Não. Não quero se conectar. Esse aqui é o jogo. Eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo. Isso. Isso. Eu errei. Eu errei. O jogo é assim tão fácil. Assim. É só... Tac. Eu errei. Eu errei essa merda. Isso aqui. Isso. Isso. Tá. Quase. Isso. Caramba, velho. Nossa, velho. Caramba. Vamos continuar aqui pra esse jogo. Isso. Eu errei. Logo assim. Já errei no começo já. Qual é a graça? Mas vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. Isso. 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 Tô conseguindo. Tô conseguindo, galera. Meu Deus do céu, uma bomba. Não sei se era pra bater nela, né? Eu acho que não, né? Porque, né? Batendo a bomba, ela explode. Ou não, né? Mas vamos continuar aqui. Isso. Isso. O jogo tá muito fácil. Que jogo fácil, meu Deus do céu. É só ficar... Tô tendo que bater na estrela também. Uma estrela, meu Deus do céu. Uma estrela caiu. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar com esse jogo aqui. E é isso que eu tenho que fazer com esse jogo aqui. É só ficar clicando e destruir a madeira. E vamos. E assim é muito fácil. Ó, uma estrela ali. Eu não vou pegar ela. Porque eu errei. Por isso. Mas vamos de novo aqui. Esse jogo aqui, jogos da Rage, eu tenho que ficar com raiva. O nome da série já tá dizendo Rage. Rage é raiva. É, eu não sei se o nome em inglês Rage é raiva, mas pelos gamers, os nerds, dizem que Rage é raiva. E era pra eu ficar com raiva com esse jogo aqui, mas não. É um jogo assim, besta. É um jogo besta. É um jogo besta assim, ó. Não tem o que ficar com raiva. Um jogo besta que eu tô errando o negócio aqui no começo. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Sem esse estresse. É só apertando aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Eu errei esse jogo. Nossa. Meu cabelo tá muito ruim. Vou pegar esse chapéu aqui. Nossa, tá uma merda esse chapéu. Mas vai assim mesmo. Vai, tô nem aí. Mas vamos tentar aqui. Isso. Quebra isso aqui. Quebra. Quebra. Eu errei. Mas é só a gente conseguir aqui de novo. E tá. Eu errei. Eu errei o negócio, velho. O negócio tão fácil. Eu errei. Eu não quero o chapéu. Não quero o chapéu. Tchau. Vamos tentar de novo aqui. Nossa, logo no começo eu errei. Eu não tô com raiva desse jogo. Esse jogo aqui é legal. Não deixa raiva no cara, tá ligado? Mas vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar... Meu Deus do céu. Como é que eu errei um jogo assim tão fácil? Mas vamos. Vamos tentar aqui. E isso. E isso. Isso. Tô conseguindo. Tô conseguindo, galera. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Ah, o jogo tá fácil. Pelo visto aqui o jogo tá muito fácil. Tá muito fácil. Olha que legal. Olha que jogo fácil. Meu Deus. Nossa. Vou passar de leve assim. Vou passar de nível tão fácil. Se eu não errasse ali... Eu conseguia passar daquela fase, mas não conseguia. Mas vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. Deixa de estresse. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo aqui. Sem estresse. Beleza. Conseguindo quebrar esse negócio aqui. Esse treco, velho. E eu errei. Eu errei. Eu errei. Essa porra. Carinha. Mas vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. E eu consigo. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Eu consigo. Isso. Agora tá fácil. Agora tá fácil. Eu errei um negócio assim. Nada. Eu tô colocando o celular aqui pra vocês me ver... É, assim. Pra eu não ficar assim pro vídeo. Porque não vai ficar uma merda se eu gravar assim. Aí eu coloco o celular aqui pra vocês me ver de frente aqui. Olho pra olho, tá ligado? Mas vamos destruir esse negócio aqui que eu errei. Eu errei no começo assim. Eu... Tá. Errei. Errei. Mas vamos tentar de novo aqui. Isso. Tô conseguindo destruir. Tô conseguindo destruir. Tô conseguindo... Tchau. E os jogos da rede de hoje tá muito diferente, né? Tá muito diferente porque eu tô em pé, né? Tô em pé. O normal eu não gravo essa série em pé. Mas eu tô em pé hoje porque é o último episódio. E tem que ser diferente. Tá? Tem que ser diferente. Mas vamos continuar aqui. E... Tá. E... Tá. 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 Torei um pedaço da estrela, véi. Como é que eu torei um pedaço da estrela? Ah, errei. Eu errei. Eu errei um negócio tão fácil. Já tava ficando de noite. Eu gosto de ficar olhando assim na câmera pra ver se tá escuro. Mas não. Dá pra ver que eu tô claro. Mas sem estresse. Sem estresse. E vamos de novo aqui. Vamos no pique aqui. Isso. Isso. Errar. Errar. É ótimo errar. É muito bom errar. Isso aqui. Beleza. 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 Tô cantando. Eu tô cantando. Calma. Por que eu não consigo? Mas vamos de novo aqui. Vamos de novo. Vamos que vamos. E preparar. Atacar. Preparar, atacar. Preparar, atacar. Preparar, atacar. A minha posição de atacar é essa. Nossa, que merda. Mas vamos aqui. Isso. Sério. Não consigo. Vamos aqui mais três vezes pra acabar esse episódio aqui. Porque eu disse, esse episódio aqui vai ser rápido. Vai ser rápido aqui porque, né? É o último episódio. Por favor, deixa o seu like aí. Como é isso? Se você quer que eu continue com essa série. Porque essa série aqui é muito boa. Eu tô jogando assim jogos aqui que arretam a pessoa. Mas eu não tô com raiva. Mas eu quero ficar com raiva, né? É estranho isso. Porque é jogos da rede. Mas vamos continuar aqui. Porque eu não sei o que eu tô falando mais. Mas vamos continuar aqui. Vamos quebrar essa madeirinha aqui. Nossa. 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 Na bomba. Nossa. Quase que eu ia lá. Não sei nem. Se eu acertasse na bomba, eu não sei nem se eu ia morrer. Se eu ia perder. Morrer. Porque não dá pra morrer. Nem mão tem a madeira aqui. Nem mão tem esse machado aqui, como vocês estão vendo. Eu já tô acostumado aqui já. Eu já sei já jogar esse jogo. É Minecraft. É. Não sei. Mas do Minecraft é estrela assim. É pegar machado e... Tá. Na madeira. Machado e tá na madeira. Tá na madeira. Tá na madeira. Tá na madeira. Tá ficando chato isso. Mas vai. Vamos tentar de novo. Isso. Conseguir no meio da estrela. Mas vamos terminar aqui. Isso. Esse jogo aqui é até daorinha. Até daorinha gostei. Não vou quebrar isso aqui. Até daorinha gostei disso. É meio legalzinho. Mas isso aqui deixa a pessoa doida. Porque a pessoa não sabe a hora de acertar. Não tem uma linha exata mostrando a hora que você aperta. Então é na sorte. Tá ligado? É na sorte esse jogo. Tem uma bomba aqui. Não vou apertar nela. Isso. 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 Quase que eu errei. Mas vamos aqui porque eu sou profissional. Profissional. Não sei o que é isso. Profissional. Tem um tempo ali. Eu não apertei no tempo e eu errei. Eu errei o negócio. Mas vamos tentar aqui a última vez. A última vez aqui. Me engasquei. Oficial. Eu tenho que acertar. Tenho que acertar. Essa última vez. Então vamos. Prepara o celular. Aperta e play. Vamos. Isso. Quase que eu errei. Mas calma. Isso. Nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo aqui. O jogo está muito fácil. O jogo está muito facinho assim. É só acertando. Só apertando. Só apertando isso aqui. Machado. Beleza. Estou acertando aqui. Muito fácil. Isso aí. Isso. Vamos continuando aqui. Isso. Isso. Vamos continuando. Ah. Eu errei. Não. 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 Galera. Eu perdi o jogo aqui. Como vocês estão vendo aqui do lado. Ou é desse lado. Ou é desse lado. Ou é desse lado. Não sei. Mas vocês estão vendo aqui do lado. Perdi o jogo. E esse vídeo vai acabar aqui. Nossa. Um vídeo é assim tão rápido. Não sei se ficou rápido esse vídeo. Mas isso. O meu intuito é que esse vídeo fique rápido aqui. Porque esse é o último episódio. E eu tenho que editar. Eu gravei dois vídeos hoje. Esse e o outro. Eu tenho que editar esse vídeo. E o outro vídeo hoje. Então eu tenho que terminar logo isso aqui. Porque eu vou editar agora. Nossa. Correndo pra editar. Vou editar primeiro o de ontem. E agora é o de hoje. É uma estranha falar isso. Mas é isso. Eu vou editar o vídeo de ontem. Mas é isso pessoal. É isso pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa seu like aqui. Então se inscreve no canal aí. E se você não for inscrito. Deixa seu like aí. Se você quer que eu continue com essa série aqui. Porque esse aqui é o último episódio. Acabou esse jogo. Acabou essa série aqui. Acabou. Mas comenta aí. Se tiver muito like. Tiver muito comentário aqui. Querendo que eu continue com essa série. Eu vou continuar com essa série. Mas esse aqui. Talvez seja o último episódio dessa série. É isso. Acabou. Acabou essa série. Nossa. Acabou o Jovem Terrence. Mas tem três séries por vir. Tem a série de ontem né. Que é os dez melhores na minha opinião. E tem uma série aí. Que eu não posso dizer. E tem outra série aí. Que é muito legal. Que eu também não posso dizer. Porque vai vir outros youtubers me copiar. Então eu não posso falar. Mas é isso galera. Esse foi o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. Um forte abraço. Valeu. Falou aí. Tchau. Último episódio do Jogo da Riga. Tchau gente.